Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom pessoal, estou com a nossa loja aberta aqui. Aqui é a nossa loja virtual, no qual a gente trabalha o dia todo, colocando peças, vendendo e comprando, tá? Então para pessoas aí que tem o costume de dizer, eles não compram, não vendem. Pessoal, isso aqui é interligado com os Correios, com várias distribuidoras e a gente não manda envelope vazio e não recebe envelope vazio. O ramo de moedas é real e milhares de pessoas no Brasil e no mundo sobrevivem do ramo da numismática. Então, acreditando você ou não, isso não vai fazer diferença, isso não vai parar o ramo, entendeu? Você dizendo assim, isso é tudo mentira, isso não vai fazer com que milhares de pessoas deixem de ganhar dinheiro comprando e vendendo moedas, tá bom? Então, o seu protesto é válido, só que ele não pode ser mais que a realidade, tá bom? Nos vídeos passados que eu fiz aí, muitas pessoas é, Jonas, eu não sei se isso é real, mas a maioria que fala isso é porque ele não tem as moedas. Ele tem moedas comuns e ele quer que valha aquilo que a moeda rara vale. Então, são pessoas que geralmente não prestam atenção, tá? Não prestam atenção no vídeo do início ao fim. Então, pessoal, se você está chegando agora, só vai ter uma maneira de você entender, é prestar atenção do início ao final do vídeo, tá? E se você é aquele cara bacana e dizer, Jonas, eu quero mais vídeos como esse, eu só vou fazer mais vídeos iguais a esse, se nós batermos a meta de like, que é 10 mil likes. Bateu essa meta, eu abro espaço para um novo vídeo. O vídeo dos 50 centavos bateu 51 mil likes, por isso eu estou fazendo a parte 2 com a moeda de 1 real. Então, eu preciso da tua ajuda. Deixa, aperta no botão de gostei e nós vamos fazer a parte 3 agora, tá? Bom, pessoal, aqui eu estou, tá? Com o top 9 moedas, tá? Top 9 moedas de 1 real, que todas elas juntas valem 15.850 reais. Impossível, Jonas, é impossível? Então, vem comigo que eu vou te mostrar quanto isso é real e como elas valem. Quais precisa, o que elas precisam conter nelas, para que no final essas 9 moedas cheguem, tá, pessoal? A 15.850 reais, tá ok? Aqui na minha loja, pessoal, elas são vendidas e pode ter certeza que elas são vendidas, tá? Tem muita venda de moedas de circulação na minha loja e se você tiver essas moedas, pessoal, e você quiser nos vender, a gente vai estar comprando. Como que funciona? Bom, pessoal, a gente paga a metade desse valor aqui por elas. Por quê? Porque eu vou vender por esse valor aqui na loja. Eu preciso comprar e vender. Então, pessoal, eu vou usar essa base aqui, ó. O comprador, quando ele vem comprar nelas, ele quer que os valores estejam dentro de um catálogo, que é esse aqui, tá? O catálogo de erros e moedas, erros e variantes. Então, o que acontece? Se aqui dentro elas estão marcando 15.850, e eu ter que pagar os 15.850, essas 9 moedas raras, eu não vou ganhar um real, porque os colecionadores querem pagar apenas os 15.850. Então, eu vou te pagar a metade, que são quase 8 mil reais, e vou vender por 15.850. Se você achar pouco, tá bom? Não precisa me vender. Tenta vender você direto ao colecionador, e eu também não vou ficar bravo. Se você quiser vender pra nós, é apenas a metade do valor. Vamos ao vídeo, então? Roda a vinheta aí e tamo junto. Hoje são 9 moedas que valem 15.850 reais. É isso aí, então, pessoal. Estamos aqui, então, com... Estamos aqui, então, com as 9 moedas de 1 real, que juntas valem aí 15.850 reais. E eu falo assim, ai, Jonas, você usando essa calculadora aí, me dá a impressão, amigo Jonas, que eu tô na primeira série, tu fica calculando, blá, blá, blá. Pessoal, eu acho o máximo usar calculadora aqui, hein? Tá? Eu acho muito bacana, porque... Eu não sei, pessoal. Eu acho que dá mais credibilidade. Eu acho que as pessoas... Eu mesmo usando calculadora, eu me perdi um pouco na moeda de 50 centavos, né? Que, como eu disse o cantor Leonardo, né? Que a família dele já nasce com 10% de leso. Ele tava dando uma entrevista, brincando, né? Então, eu também, pessoal. A gente já nasce um pouco meio lesado, né? Por isso que eu preciso usar calculadora. Não é por vocês, viu? É por mim mesmo, que tem que tá ressomando, tá bom? Então, vamos começar, pessoal, com a top 1. Eu vou tirá-las daqui agora. Vou pegar a top 1 aqui, ó. Eu escrevo no papelzinho também pra dar aquela... Aquele tchan, né? Aquele tchan. Vamos começar, então. Vamos pegar aqui. Eu vou retirar as 8 daqui. Vou deixar apenas uma pra mim poder fazer, exemplificar pra vocês, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu recolher essas, tá? Vou ficar com a top 1 aqui apenas. E vou mostrar o que a top 1 tem que ter, pessoal, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho o zoom aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que a top 1 tem que ter pra chegar nesse valor, pessoal, tá? Pra chegar nesse valor, tá ok? Então, vamos ao top 1 de hoje. E veja que moeda é na página 88, pra quem comprou. O catálogo não tem mais pra venda, tá, pessoal? O catálogo aqui não tem mais pra venda, mas... Foi vendido tudo, esgotou. O pessoal comprou tudo que podia, mas eu segurei pra nós fazer vídeo aqui, tá? Então, pra quem comprou, página 88, vamos a top 1 de hoje. Então, vamos ver, pessoal, o que que essa top 1 de hoje tem de tão especial, tá? Pra valer aí os nossos 500 reais. Como eu falei, a gente vai estar aqui pegando, pessoal, o nosso manual de erros, tá? Nosso catálogo de erros aqui. Então, é isso aí, pessoal. Vamos, então, o que que diz o top 1 aqui? Que a moeda se encontra na página 88, pessoal. Então, vamos estar achando aqui a página 88, tá? 104. Vamos achar a página 88, pessoal. Olha aqui onde é que tá a página 88, certo? Vocês estão conseguindo ver bem aí a imagem? Eu procurei dar uma limpada, né? Ali na câmera. Acho que vocês estão conseguindo visualizar bem, certo, pessoal? Marca no top 1 nosso aqui, 500 reais, pessoal. Página 88, aqui tá ela, ó. Já foi encontrada a bichinha. Olha aqui, pessoal. Eu tenho várias dessas moedas de 1994, de 1 real. Várias. Como vocês podem olhar aqui, né? Eu comprei um lote soberba, muito lindo. Eu botei na minha loja, se eu não me engano, a 35 ou a 29, tá, pessoal? Não me recordo bem. As do MBC, acho 29 e essa soberba aqui. Deixa eu pegar uma aqui e vou mostrar pra vocês. Eu botei a 35 reais. Você até que deseja adquirir uma moeda dessa pra pôr na sua coleção? Vou tirar uma aqui, tá? Tô com luva, né? Certinho. Ó, vou pôr a outra aqui. Deixa eu guardar, tá? Então aqui, quem quiser adquirir, é só entrar na nossa loja virtual, o primeiro link da descrição. E tá comprando todo o material que você precisa no ramo de colecionismo de moedas e cédulas. Tudo que você imaginar, pastas e tudo é ali, tá? Mas vamos continuar firme e forte no vídeo pra não enrolar muito. Pessoal, por que que a minha, então, vale 29, Jonas? E esse, e essa aqui marca 500 reais? Olha só, pessoal. Se você olhar, ele não é catálogo de moedas normais. Catálogo de moedas normais a gente tem também, que é esse aqui. Vai mostrar que ela vale aí de 20 até 30 reais, tá? Esse é o catálogo de moedas normais. Esse aqui também tem na loja pra vender, tá? Anos, datas e tal. Esse aqui é outro catálogo. Esse aqui é moedas que tem erros e variantes, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Então, essa minha aqui realmente vale 29 reais. Se você tiver uma igual a essa minha aqui, tu vai vender aí por uns 15 reais pro lojista conseguir vender aos 29, porque ele tem lucro, tem despesa e não vende que nem feijão e arroz. Tu pergunta, ah, mas por que a moeda tem que ganhar o dobro? Porque moeda não é que nem feijão e arroz que você consegue dia e noite e tu vende fuzel. Tu vende uma moeda aqui, outra ali. Então, não pensa que o lojista não tem que trabalhar com 100%, porque quem tem despesa sabe que precisa sim, tá? Então, ah, então, Jonas, a minha é normal igual a tu. O que eu precisaria ter pra valer os 500 reais? Então, olha só, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A de 500 reais aqui, ela faz o giro sempre quando for moeda, giro no eixo moeda, tá? Assim é normal. Se tu virar e ela ficar de cabeça pro lado, tem o valor aqui no catálogo também. Vamos fazer como o autor me pede pra fazer? É, mostrando primeiro aí, fije. Girou. Normal. Se um real ficar de lado, como tá o desenho ali, tá vendo? Quanto vale, pessoal? 150 reais, certo? Pega e fije aqui novamente, gira. Se ele ficar assim, ó, como tá essa imagem aqui, quanto marca? 500 reais. Então, o nosso top 1 vale 500 reais. Eu vou pegar a nossa calculadora mágica, que transforma moedas de um real em 500 reais. Então, essa calculadora aqui é mágica, ó. 500 reais. Mas, tô brincando, tá, pessoal? Tem gente que leva a sério, né? Quando tu fala que ela é mágica, ela vale 500 reais porque ela tem uma variante nela, tá? As pessoas entendem de errado e já saem xingando nos comentários. Não existe calculadora mágica. Ai, pessoal, como vocês pegam... Como às vezes a pessoa é radical, né? Então, de cabeça pra baixo, só porque eu falo de moeda, eu não posso brincar. Qualquer brincadeirinha que eu dei aqui já sai de pau em cima de mim. Então, eu tenho que ser extremamente sério. Você não é sério, você é profissional. Tá bom? Então, primeiro, top 1. Tamo tudo certo. Valeu, 500 conto. Vamos ao top 2! Bom, pessoal, o top 2 aqui tá marcando 800 reais e nos fala aqui que se encontra na página 90. Então, é apenas algumas páginas pro lado aqui, tá? Ó, do lado já é a página 90. Encontra-se da mesma maneira, pessoal. Só que pra tu achar esse defeito, essa variante, Olha só, essa variante, pessoal, ela vale, tá? Deixa eu botar aqui o top 2. Tá pro ladinho aqui, né? Pra não se perder. Essa variante, pessoal, ela vai... Os valores variam, tá, pessoal? De 70, passando por 200, 300. Mas eu quero achar a top, a número 1, a best seller, a best, a best, a melhor, tá bom? Então, eu vou pular por todas as datas, porque essa aqui precisa ter dois detalhes. Ela precisa ter aquilo que a moeda tinha ali antes, que foi o quê? Deixa eu pegar uma moeda de 1 real mais comunzinha pra nós mostrar. Aqui, ó. Ó, ela tem que ser aqui, tá ok? Quando tu girar, a minha vale apenas 1 real. Por quê? Porque a efígie tá de cabeça pra cima. Ó, ou tu pega a parte da efígie, como diz o autor, e tu vai virar a parte de 1 real minha, tá aqui. Deu uma mal inclinadinha normal, tá? Ela tem que tá totalmente invertida. Então, tu vai pegar a efígie, vai deixar olhando pra ti, vai girar. Se essa parte ficar dessa maneira aqui, aí, pessoal, ela vai variar de 70, vai passar, depender o que, o que depende pra ela valer mais depois? A data, tá bom? Não é porque tu achou uma de cabeça virada que ela vai valer 800, não. Ela pode valer, né, nós pagar apenas 35 pra vender por 70, ou pagar apenas 150 pra vender por 300, ou pagar 400 pra vender por 800. É pouco que tu paga, pode deixar o colecionador final e vender, meu amigo. Eu falo abertamente, eu nunca vou esconder meus inscritos quanto eu pago e quanto eu vendo. Porque minha loja tá aqui, aberta. Então, eu vou comprar por tipo 400, eu não sei a por 800, tu vai saber de qualquer maneira. Então, é isso que a gente coloca, 100% em cima, tá? Então, pessoal, a de 800 reais não é qualquer moeda, é a mais rara de todos os anos. E qual é a mais rara invertida? 1998. Então, você vai ter que olhar aqui embaixo da palavra real e ver se a sua é de 1998. Se não for, tu vai ter que procurar a data que tá ali e achar e ver qual é o valor pelo catálogo de erros e variantes. Tá ok, pessoal? Então, top 2 nosso, que é de 1998, que vale 800 reais. Então, eu vou botar aqui, mais, só um pouquinho, deixa eu ver se eu puxo um pouco o zoom aqui, mais, ó, 800. Tomara que eu não me perca hoje. Já temos 1.300 em apenas duas moedas de 1 real. Vamos ao top 3! Bom, pessoal, o top 3 e o top 4 se encontram na mesma página. Por isso, eu coloquei aqui 7 mil reais. Vale 3.500 cada uma. Então, eu já coloquei top 3 e top 4 moedas, que são duas moedas juntas, tá? Então, eu vou mostrar. Uma delas eu já vendi, mas se encontra na minha casa. Eu tenho uma delas. Eu já vendi, se encontra na minha casa, porque o rapaz tá pagando parcelado pra mim. Quando ele terminar de pagar, eu envio pro país que ele mora, um brasileiro que mora na Espanha. E quando ele terminar de pagar, eu envio pra ele. A gente faz isso com os amigos já conhecidos. É um cliente meu, já fez negócio comigo. Então, ele tá pagando mês a mês uma certa quantia. E quando ele chegar no valor, eu vou enviar. Mas eu posso mostrar no vídeo, porque está aqui em casa e ele me liberou as imagens, tá bom? Então, página 94, pessoal. 92, 93. E agora, a próxima página, 94, se encontra aqui. Olha que maravilha, pessoal. Eu vou pegar aqui a moeda pra mostrar pra vocês. Aqui, meus amigos, olha que maravilha, tá? Ela é bifacial. Dois lados iguais. Eu tenho, eu vendi, né? Não é minha, mas tá aqui nas minhas mãos ainda. Então, ó. Girou. Como se fosse ser duas caras e duas coroas. Essa aqui é duas caras, tá? Então, vamos dizer assim. Ou dois reversos. Como tu preferir, tá bom? Tu vai girar. Esse lado é igual a esse, ok? Como tá na imagem do catálogo. Ah, esse catálogo, as moedas, não ézinho. Só pra ganhar dinheiro e vender catálogo. Eu sou lesado. Não, pessoal. Então, o que é essa moeda aqui na minha mão? Ela é o quê? Ela é fantasma. Eu fabriquei no meu quintal. Será que é isso que vocês pensam? Não, pessoal. Não, não, não. Tá? Ela é uma moeda legítima. Uma igual a minha já foi autenticada por um cara que faz catálogo aí bem conhecido da sociedade, tá? Então, pode ficar tranquilo, pessoal. Essas moedas existem. E quem achar são sortudos, são sortudas que encontram e faturam bem. Tá bom? Então, olha só. Essa minha é a 2008 que fala no catálogo. Olha lá. 2008. Eu vou girar bem devagarzinho pra vocês verem. Ó. Dois lados iguais. Girou. Pimba. Dois lados iguais. Igual do catálogo. Quanto é que marca? 3,500. E eu tinha outra também. Que daí é os dois lados e fige. Eu já vendi. E já enviei pro Paraná. Tu girava aqui. Os dois lados tinha e fige. Marca aqui, ó. Dois lados. Dois inversos sem data. Dois inversos sem data. Também 3,500. Então, 3,500 mais 3,500. São duas moedas que tem ou esses dois lados. Ou esses dois lados, como a minha aqui, tá? Então, essas moedas juntas, top 3 e top 4, elas valem R$ 7,000. Então, vamos colocar aqui, ó. Mais R$ 7,000. Já temos um total no top 4, R$ 8,300. Agora, vamos ao top 5. Beleza, pessoal. Estamos aqui com o top 5. Top 5 se encontra. Marca R$ 900,00. Se encontra na página do lado que nós estávamos olhando. E é aqui, pessoal. São moedas que eu vou contar pra vocês o que acontece com essas moedas aqui, tá? Cunhadas em disco único. Eu já fiz vídeo especial dessa moeda aqui. Se você procurar, tu encontra. Elas são moedas que não é que nem essa aqui, pessoal. Que é cunhado em um disco, tá? E no núcleo e no anel. Não, pessoal. Essa moeda aqui, ela é cunhada na hora do corte. Ela é feita inteira, pessoal, tá? Ela é inteira. Ela passa inteira e é cunhada sem ser cortada. Ela fica de uma única cor. Ela fica amarelada. Ela é original da casa da moeda, tá ok? Mas como é que tu faz pra descobrir se alguém, Jonas, não pintou a moeda de bronze? E não tá tentando vender essa variante, essa anomalia, por um preço de uma normal. Como é que tu sabe, Jonas, que alguém não pintou a de bronze? Eu vou ensinar o pulo do gato, tá? Essa top 5 aqui, pessoal, ela marca... A maioria das datas que foram encontradas até hoje, tá? Ela marca de R$800 a R$900. Então, eu vou mostrar como identificar. O passo principal é você pesar, depois você medir e depois você olhar esse detalhe aqui. Eu vou mostrar agora pra vocês com exclusividade aqui no canal Mundo do Mismático. Bem aqui no busto da EFIGI, tá? Bem aqui na parte do pescoço, todas as moedas marcam a divisão. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Um zoom... Um zoomzaço. Aqui, pessoal, bem aqui tu vê a divisão que tem na junção do núcleo com o anel. Tem a junção, não importa. Tu pode olhar que toda a parte tu vai ver que foi juntada. É visível que essa moeda não é única. Já na moeda única, olha aqui na parte do busto, na parte do pescoço, como ela não tem essa divisão. Ela é inteira, ó. Ó, vou botar um lado da outra pra vocês verem aqui. Deixa eu escorrer um pouquinho, ó. Mas tudo bem, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo a divisão ali? Tá enxergando? Aqui já não tem, ó. Essa moeda, quando tu pegar a coloração igual, tu vai olhar essa parte aqui primeiro. Se você tiver, não dividir o cabelo, ó como esse cabelo divide. Tá vendo como eu divido o cabelo aqui? Ó, parte pra cá, parte pra lá. Aqui não tem divisão. Ela é cunhada em disco único de 27 milímetros. Essa moeda marca 900 com o catálogo. Quanto o canal paga? 450. Mas vende a 900 reais. Então, moeda muito top. É top 5. Vamos colocar a nossa calculadora mágica. Acho que tu aprendeu a identificar. Só essa dica já vale o like. Não é mesmo? Então, ó, mais 900 reais. 9.200 em apenas 5 moedas. Agora vamos ao top 6. Bom, pessoal, o top 6 se encontra na página 101. Eu tô na 95, vou ter que girar algumas páginas. Tá? Mas ela se encontra na página 101. Aqui está ela. Ela marca 800 reais, pessoal. E qual moeda é essa, Jonas? Qual moeda é essa? Bom, pessoal, essa moeda se encontra na página 101. Olha lá, 101, tá? Ela já está vendo aqui. Opa, uma moeda do Banco Central que valeu de 100 reais. Mas que show, amigo Jonas. Que moeda top 6 seria essa? Bom, pessoal, eu tô sem o Banco Central aqui agora. Mas ela é bem simples. Eu vou mostrar a imagem aqui pra vocês. Ó. Por exemplo, a do Beija Flor. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar o zoom aqui. Deixa eu dar uns aço aqui pra nós poderem. Ó, pessoal. Por exemplo, a do Beija Flor marca 450. Há 40 anos marca 300 reais. E a Juscelino Kubitschek marca 300 reais. Eu tenho essa Juscelino invertida, tá? Mas a Banco Central 50 anos, que seria essa moeda... Cadê a 50 anos? Aqui, ó. Que seria essa moeda aqui, BC 50 anos, marca 800. É o mesmo caso que tu vai fazer, que tu fez no primeiro vídeo. Tu vai pegar a sua moeda de 50 anos, vai colocar a imagem dela aqui. Tá? Tu vai girar e o banco vai ter que estar de cabeça para baixo. Não, o banco não. O 1 real tem que estar de cabeça para baixo. Se você pegar a moeda com o banco aqui, tá, pessoal? Qualquer um dos bancos, 40 anos ou 50 anos, e você girar aqui e ele estiver pra cima, ela vale apenas 1 real. Gravou? Ou aí tem que ter outra variante, que tem várias, várias variantes. Batida dupla, núcleo vazado, aí é outro vídeo, tá? Mas se ela for normal, ela vale apenas 1 real. Mas se você pegar o banco e girar, e a parte de 1 real ficar de cabeça para baixo, como está na imagem aqui, a dos 50 anos vale 800 reais. Essa seria a nossa top 6. Então vamos marcar mais 800 reais aqui, pessoal. Se você não entendeu, eu estou disponível pra te explicar melhor, tá? Não tem problema. Ó, 800 reais. 10 mil em apenas 6 moedas de 1 real. Agora vamos ao top 7 e top 8, que estão na mesma página. Aqui, pessoal, top 7 e top 8 se encontram na página 113. Então nós vamos girar e vamos encontrar a página 103, tá ok? Marca top 7 e top 8, marca 850 reais. Por quê? Porque uma vale 550 e a outra vale 300. Então as duas junto, marca 850 reais, tá ok? Então vamos achar essas moedas. Primeiro que eu te falei do Banco Central 40 anos, é aqui, pessoal. Ela vem com as palavras duplicadas, tá? 40 anos, conversa duplicado, mas visível na legenda acima. Ó, isso aqui é matriz de cunho duplicado. Na hora de fazer a matriz do cunho, o gravador deixa duplo. Sem querer, claro, foi um erro dele gravar duplo. Então, na hora de bater, não é que dá duas batidas não, pessoal. É o próprio cunho que já está duplicado. E até a casa da moeda perceber que está sendo duplicado, algumas moedas vão pra circulação, tá bom? Essa moeda eu já vi muita gente que tem. Então, 40 anos ao verso duplicado, marca 300 reais, pessoal, tá? E a outra é a nossa Direitos Humanos, pessoal. Aqui ela, ó, que vem com o bonequinho duplicado, ó. DH, que é essa aqui. Direitos Humanos, que é essa parte que ele traz na moeda de um real, que vem com o seu bonequinho duplicado. Eu já tive uma dessa e vendi por normal, porque não me liguei. Botei a leilão, peguei do saquinho, botei a leilão. Quando terminei, vendi na época por 150, alguém me chamou. Tu olhou, tu chamou o Zoom pra ver que o bonequinho é duplicado a tua? E aí valeria mais de 500 reais. Eu acabei perdendo a moeda. Perdeu não. Na verdade, eu também comprei de alguém que não notou. Então, eu ganhei 50 reais e a pessoa que comprou, com certeza, viu que era duplicado e matou por 550. Isso aí acontece. Não fiquei triste, não fiquei reclamando, não fiquei por aí xingando as pessoas. Não, pessoal. É um aprendizado a cada dia. Então, você não perdeu. Você está aprendendo, tá bom? Então, essa aqui, marca 550. Então, top 7 e top 8 são mais 850 reais. Então, 850 reais. Já temos aqui 10.850 reais. Vamos à última, a top 9. Espero que você encontre alguma dessas, ok? Bom, pessoal, a nossa top 9, 5 mil reais. Página do lado, 105. Então, aonde que ela se encontra. Pessoal, quem que elaborou o valor dessa moeda? Todas as moedas encontradas no catálogo que está escrito única, tá? Eu elaboro como 5 mil. Por quê, pessoal? Eu já vendi moedas que tem 28 conhecidas, eu já vendi por esse valor. Então, única, eu estou botando um valor baixo ainda. Eu acho que é baixo, entendeu? Agora, se o dono resolver vender por mil, se o dono dela resolver vender por mil, aí o problema é dele, tá? E é algo com ele. Eu acho que é uma moeda única no Brasil que apenas uma foi encontrada ou tem registro, né? Eu acho que outras pessoas têm, mas até agora, por exemplo, eu fiz vídeo aí de moeda que era única e já apareceu outros vídeos no meu privado. Então, o canal tem um alcance não só no Brasil, mas em toda América Latina, nos Estados Unidos, Espanha, todas as partes do mundo. É óbvio que outras pessoas têm e que apenas não foi encontrada. Bom, mas malandro é malandro e mané é mané e muitos vão querer fazer o golpe do baú e vão acabar errando o pulo. Então, eu vou explicar o porquê. Todo mundo sabe que o núcleo dessa moeda sai. Se você prender essa moeda no amor, se bater o centro, ela vai cair fora e aí você vai querer vender a moeda por 5 mil reais. Não, só isso aí. Só caem golpes assim de gente que não tem conhecimento. O pior não é isso. O pior é que as pessoas fazem isso e vêm pra mim, entendeu? É que nem eu, com o carro batido, querer vender por um chapeador. Tá me entendendo? Ó, meu carro nunca foi batido, um chapeador profissional. Eu acho que eu sou extremamente ignorante, né? Porque se eu quisesse aplicar esse golpe numa pessoa que não tem conhecimento de carro, ainda vá lá, né? Que seria um erro não tão brutal. Mas tu pegar um carro arrebentado, batido, chegar com um chapeador e dizer que o carro nunca foi batido, eu acho que tu tá cometendo um baita de um erro. Então, pessoal, quando você quiser burlar a moeda, riscar a moeda, arrancar o núcleo, ver que eu iria oferecer pra mim, nossa, eu te admiro. Sinceramente que eu admiro a tua coragem. Pessoal, essa moeda aqui, pra tu ter uma noção, ó, verificar se o metal se expandiu internamente de 1 a 2 milímetros. Qual que é o metal internamente? Aqui, pessoal, ó. Tá vendo isso aqui? Numa moeda que tu arrancar o núcleo, não vai ter esse 1 e 2 milímetros aqui, a mais na moeda dos dois lados, ó. Pode ver que, olha, vou puxar aqui, foto é complicado, mas, ó, tá vendo que aqui ela expandiu? Isso mostra que ela não foi cunhada, não foi colocado o núcleo aqui dentro, porque quando coloca o núcleo, essa parte não aparece, ela funde, né, com o núcleo. Então, pessoal, ó, o anel da BC, 50 anos que foi encontrado, ela tem essa expansão de 1 a 2 milímetros. Se você arrancar o núcleo da tua, não vai existir esse núcleo expandido, tá? Essa parte interna expandida, tá bom? Então, por isso que essa aqui é única e ela vale 5 mil reais. Então, a gente pega a nossa calculadora mágica e coloca 50, 500, 5 mil, 15 mil e 800 reais, como nós tínhamos prometido em apenas 9 moedas de circulação. De 1 real. Espero que você gostou. Se nós bater a meta de 10 mil likes, faremos vídeos parecidos, porque esse tipo de vídeo o povo gosta demais, porque são moedas que eles podem encontrar no garimpo, na sua casa e tudo mais. Pessoal, vou terminar agora aqui com esse belo, nossa loja aberta aqui, tá? Entre você também na maior loja do Brasil. Primeiro link da descrição, ou você clica no Google mundonumismático.com.br e entre na maior loja do Brasil. Compra em 10 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. Encontra moedas desde a colonização brasileira e moedas de todas as partes do mundo. Aguardo vocês e para nós atender vocês muito bem. Aqui minha família trabalha bem para atender a sua. Fui lá, até mais. Tchau, tchau.